Em meio a toda essa turbulência que tá sendo o Centro Esportivo Alagoano, Miriam Monte em entrevista disse que fica. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, então roda a vinheta e vamos pro vídeo. E aí galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. E no programa de hoje a gente vai reagir aqui em entrevista, na verdade eu vou soltar aqui a fala da presidente Miriam Monte, a nova presidente do CSA após a renúncia do presidente Rafael, que agora é ex-presidente Rafael Tenório. Hoje vai ter mais uma reunião com o conselho do CSA e aí a gente deve ter finalmente uma definição do que vai ser feito daqui pra frente. Então a gente vai analisar tudo isso, né? É o dia do Fico, Miriam Monte continua na presidência do CSA? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, tá? Mas antes de a gente começar, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, é vídeo novo quase todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like e deixa o seu comentário. Depois de tudo que já foi dito, tiveram antes algumas pesquisas que diziam que a maioria da torcida não apoiava a Miriam Monte. Mas diante dos novos fatos que surgiram, Raimundo, outros azulinos, do lado dela mudou a sua opinião? Agora você apoia a Miriam Monte? Você já apoiava antes? Deixa aqui nos comentários, você apoia a Miriam Monte? Sim ou não? Eu fiz uma pesquisa lá no meu Instagram e da última vez que eu vi, obviamente não tiveram tantos votos assim. O meu público maior é aqui no YouTube realmente. Mas até o momento que eu tô gravando esse vídeo, tava dando oitenta e tantos por cento, assim. Mais ou menos uns cem votos, né? Obviamente a torcida do CSA é muito maior. Então deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você é a favor da permanência da Miriam Monte? Deixa aqui nos comentários a sua opinião que é sempre muito importante. E meu povo, antes da gente começar, tá? A gente vê as falas da Miriam. Agora está acontecendo a apresentação do novo técnico do CSA, né? Ele já chegou, chegou na semana passada, já deu treinos ao time. Mas a coletiva de apresentação está acontecendo agora. E caso tenha alguma coisa assim de diferente, a gente vai trazer amanhã pra vocês. Mas eu já tô preparando um vídeo pra gente fazer esse raio-x do técnico do CSA, né? Pra apresentar melhor o nosso Pepe Guardiola, né? Obviamente é uma brincadeira aqui. O Christian de Souza aqui, ele sim vai mostrar o trabalho dele com a filosofia dele. O que vai apresentar pra o CSA. Tamo junto, meu povo. Agora vamos embora para o vídeo. E agora vamos abrir aspas para a presidente Miriam Monte, a Rádio Mix. De unir todos os azulinos. De trazer pra perto essa força que existe nessa nação. Eu fico pra que o CSA não se fragmente numa disputa eleitoral desnecessária durante o processo, o desenvolvimento do campeonato, sobretudo a Série C, que esse tem que ser o maior foco. Eu fico pra honrar o meu avô, Benício Monte, que foi presidente do CSA. Eu fico pra honrar o meu pai, Guilherme Monte, que é o maior azulino que eu conheço. Eu fico pra honrar cada coração que sofreu, que tá sofrendo e que ama esse clube. Estarei ao lado de grandes azulinos. Quero agora destacar com firmeza o apoio incondicional que recebi de Raimundo Tavares. Quero destacar o apoio incondicional que recebi do doutor Ricardo Almena, do doutor Diego Almena e de tantos outros aguerridos companheiros. Eu fico. Muito bem. Agora, Miriam, naturalmente, o que aconteceu no CSA, que passa pela renúncia do presidente Rafael Tenório, lhe impõe alguns desafios administrativos que têm a ver, obviamente, com as finanças do clube. Eu comentava com a Thaís, que é uma azulina, e coincidentemente hoje aqui está de azul, que você encarará esses desafios também administrativos. Quem não é, né? O azulão é gigante. Mas vamos continuar aí na entrevista. ...que não são poucos e, obviamente, já com apoio aí dessas frentes, dessas pessoas que chegam nesse momento pra te apoiar, isso? Isso. Nós não estamos sozinhos. É como eu falei. E como eu tenho falado, esse é um momento de convergência. Esse é um momento que todos têm que chegar e abraçar, porque o CSA é um patrimônio do povo alagoano e todas as vezes que eu tiver a oportunidade de falar, eu vou trazer essa frase. É um patrimônio do povo alagoano. Não é da Miriam, não é do Rafael, não é do Cristiano, não é de ninguém, é de todos. Então, nós precisamos ter essa consciência. É um momento de convergência e é um momento agora de concentração de esforços pra que a gente siga caminhando, consiga atravessar esse momento. E estou fazendo um levantamento pra que possamos fazer um planejamento orçamentário, pra que a gente possa ter um planejamento operacional. A renúncia aconteceu na quinta-feira, dia 14 de março. Foi público e notório. Todos tomaram conhecimento, todos acompanharam. E, à tarde, na sexta-feira, pela manhã, passei o dia em reuniões, conversando com muitas pessoas. À tarde, fui ao clube. Infelizmente, o setor administrativo já estava fechado. Não consegui ter acesso aos dados necessários pra gente fazer esse diagnóstico emergencial pra uma transição. E, quando eu falo em transição, eu quero deixar bem claro. Transição, digestão. Transição, digestão. Não no sentido de ser algo transitório. Sem dúvida, Miriam. É pegado como está o momento e planejar o futuro. E fazer esse diagnóstico é essencial. Então, no sábado, voltei ao clube. O setor administrativo não funciona aos sábados. Não estava funcionando. Então, eu redigi um ofício. Gostaria de dizer que essa é a forma correta de se comunicar oficialmente. É através de ofícios. Solicitando informações pra montar esse diagnóstico e esse planejamento. Então, eu acredito que os funcionários devem estar atendendo. Eles precisam atender a essa solicitação com a máxima urgência. E, a partir daí, com certeza, teremos um trabalho a quatro mãos, a seis mãos, oito mãos, infinitas mãos. Então, é isso. Agora, vamos pra tela grande que a gente conversa um pouco melhor. Então, tá aí as palavras da presidente Miriam Monte. Presidente de fato e de direito. É um direito dela. A renúncia não é impositiva. Ela não é obrigada a renunciar junto com o Rafael. O Rafael fez isso porque ele quis. Então, ela não renunciando, ela está no direito dela. Bom deixar bem claro que eu não tenho partido. Tá? E nem vou tomar partido. Mesmo se tivesse uma eleição, vocês não iam me ver dizendo aqui, ó, votem fulano. Votem ciclano. Não posso. A minha ética não permite. Eu não faria isso e nem farei isso em nenhum momento. Meu partido é um só. Todo partido tem uma sigla, né? O meu é CSA. É o único partido que eu tenho. E aí, analisando de maneira fria, eu falei aqui há alguns dias, e venho falando em vários e vários vídeos, que uma renúncia no meio da temporada, como foi feita, seria muito ruim para o clube. E na época eu disse, não é porque é o Rafael, poderia ser qualquer pessoa, poderia ser qualquer presidente. E acima de tudo, no Centro Esportivo Alagoano. Era muito fácil da gente prever que haveria algum tipo de problema nesse processo. Agora, na verdade, não é tão difícil assim de resolver. O lema do clube é união e força. Se a Miriam não vai renunciar e o direito é dela, e ela tem o apoio de outros grandes azulinos, como ela diz, na minha visão, continua a Miriam e a gente vai se embora. Vai para a Série C. Porque não tem tempo a perder. A Série C não vai esperar o CSA se organizar. A Série C vai começar e se o CSA não estiver pronto, nós veremos as consequências disso na tabela. A lógica é que o CSA acabe se prejudicando com isso. E é isso que eu não quero, que o CSA se prejudique. Então, agora, ter um processo eleitoral novo é complicado. Mas se tiver que ter, que seja feito o mais rápido possível. A reunião de hoje, e o Adelmo já até me mandou uma mensagem aqui, dizendo que o jogo de xadrez nos bastidores está muito grande. E eu imagino que esteja mesmo. Eu fiz uma live ontem com o Adelmo. A gente falou muitas coisas, inclusive, até da formação do novo departamento de futebol, com a chegada da Miriam e vinda do Raimundo, junto com ela. E tendo apoio, o que não dá é ela tentar fazer isso sozinha. Sozinha, infelizmente, ela não vai conseguir. Agora, se ela tem apoio, eu acho que é o correto ela continuar. Pelo menos até o fim da Série C. Mas se ela quiser continuar, ela tem todo o direito de terminar o mandato, inclusive. Então, é isso que eu espero. De novo, as minhas falas aqui não é defendendo A ou B. O que eu espero é que agora, e aí é um pedido que eu faço, é um pedido que a gente fez na live ontem, é que agora os egos sejam deixados de lado. O CSA é maior do que qualquer pessoa. O que eu espero agora é que haja, de fato, uma união. Porque se não houver, aí, meu irmão, o caminho, a gente já sabe qual é. E eu estou falando aqui, não é para ser pessimista, não. É para alertar, antes que aconteça. Eu prefiro alertar agora, para que as medidas sejam tomadas, do que ver as coisas desandando, as coisas se desorganizando, como a gente viu, como a gente vê em vários e vários anos. E aí, depois falar, olha, gente, infelizmente caiu. Eu não quero fazer esse vídeo. Eu quero chegar aqui no final do ano e dizer, galera, o CSA subiu, o CSA está muito bem, ou o CSA está se reconstruindo. Está tudo dando certo. Vamos embora. É isso que eu quero fazer. E, para isso, eu preciso alertar agora. Se continuarem colocando egos acima do clube, infelizmente, o CSA vai sofrer as consequências disso tudo. O CSA e sua imensa torcida. Uma torcida apaixonada. Uma torcida que, como a Miriam disse, o CSA é patrimônio lagoano, né? Então é isso. Então é isso, meu povo. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Não se esquece de se inscrever no canal. Ative o sininho para você não perder nada. É um vídeo novo quase todo dia. E vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixe o seu like e deixe o seu comentário. Diante dos novos fatos, você apoia a permanência da presidente Miriam Monte? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, que é sempre muito importante. Estou sempre vendo tudo e respondendo tudo. Está certo? Hoje tem reunião do Conselho, obviamente. Eu vou soltar esse vídeo agora. Vou terminar de editar. Vou soltar esse vídeo agora para vocês. E a partir do momento que sai alguma novidade, hoje ainda, dependendo da hora, ou amanhã pela manhã ou pela tarde, a gente sobe mais um vídeo aqui para conversar um pouco com vocês. Tamo junto, meu povo. É isso. É nóis. E que tudo dê certo no final. E é como eu disse, meu único partido é o Centro Esportivo Alagoano CSA. É isso. É nóis. E tchau.